Jogar no Real Madrid ou Barcelona? Real Madrid Ganhar a Champions no banco ou a Premier League como titular absoluto? Premier League Ganhar a Libertadores de 2008, aquela que o Flusão perdeu, ou ser convocado para uma Copa do Mundo? Cara, ser convocado para a Copa do Mundo A habilidade do Ronaldinho ou a finalização do Cristiano Ronaldo? A habilidade do Ronaldinho para sempre